O que? A oração que vocês acenderam lá na catequisa A oração? É A oração? Fica aqui perto A oração começa Qual que é? Não lembra isso? A oração continua Mas então a oração continua É pai nosso Obrigado a todos 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 Amém Amém Parabéns Anora Agora, todo aniversário é um agradecimento a Deus, né Isa? É. Então vamos fazer uma oração para a Isabela? Foi? Foi. Vamos cantar os parabéns? Vamos. Todo mundo cantar os parabéns, bora. Isso é bem. Você quer essa aqui? Vamos. 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 Vamos.